Bom, tá valendo? Filhos, exatamente, vai quebrar, vai quebrar, mas agora não vai mais, porque você vai ouvir o vídeo até o final É, vamos acabar o problema, né? Se não é inscrito, se inscreve, deixa um like HFW informática pra resolver o programa da sua máquina Que você não tem mais esse problema que acontece Vem vindo, você tá aqui pôndo com a barriga, tá aqui pôndo com a barriga, daqui a pouco o bagulho fica louco O colete tá quietinho, tô desmamando dele E aí a pergunta que fica, eu já fiz um vídeo muito antigo sobre, vou deixar aqui o link pra você ver que eu fiz. Não sei se você vai querer assistir, mas ele vai estar mais detalhado na parte do freio, talvez. O que acontece, filhos? Eu estou vendo muita gente com dúvida e aí tem muita gente também dando dica e aí fica aquela coisa, ó, e agora? Quem poderá me ajudar? Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês, importante, vocês têm que saber também, quanto mais você ouvir de mais coisas e mais e mais e mais, mais dúvidas você vai ter. Então, uma das coisas que eu fiz na minha vida foi parar de pegar 225 informações e ficar com uma, duas que eu goste mais. Então, fica aquela coisa assim, você vai meter já um pouco, não vai colocar nada, deixa o vídeo do xinho porque é verdade. É tipo, exemplo, vamos dar o exemplo das minhas costas? Quem tem um médico, tem um médico, quem tem dois médicos, tem meio médico, porque às vezes a informação vem diferente dos dois, quem tem três aí fica sem nenhum médico, porque se o outro falar uma terceira coisa, aí ferrou os dois primeiros, aí você vai pro quarto médico, quinto vai tentar juntar um e já era. Então, você tem que pegar alguma coisa que fica mais ou menos, né, foi igual a escafoeta. Eu fui lá pro Dr. Thiago Baus, que é especialista em mão, inclusive nós vamos gravar até uma live depois junto, e ele anda de moto, então assim, ele sabe muito bem o que eu vivo. Então, pra mim, ele é o cara certo pra me falar o que eu devo fazer aqui. Por quê? Porque com a internet, uma ferramenta maravilhosa, ela agrega muito mais peca, porque ela não consegue filtrar coisas que são relevantes e filtro que não precisa. Agora é o seguinte, vamos lá. Então, o que eu tô vendo muito aqui? Eu deixei esse vídeo, que ele é um vídeo meu de 2014, onde eu tinha uma redução um pouco mais agressiva, por assistir e por nunca ter quebrado um câmbio. Então, você vê corridas do Mundial, o cara vem, né, solta, né, e entra. Só que o que você não sabe é que ele tem uns três câmbios, reserva, tá, e MotoGP, WSBK, os caras fazem a manutenção no câmbio por treino, por dia. Então, chega lá, troca, faz aí e tal, então sempre está sendo revisado. Nós, eu, você, não. Então, você vê aquilo e quer colocar pro seu treino. Beleza, pode colocar. Só que saiba das consequências. Porque eu, por exemplo, tive uma ZX6 durante seis anos e quebrei o câmbio uma vez. E eu expliquei quando foi na parte que eu cortei o milissegundo mais baixo, no kickshifter, deixando menos o RPM cair e o câmbio não aguentou. Só que eu fiz uma manutenção nele antes, justamente por esse tipo de redução. Porque quando você vai lá, sai de sexta pra segunda, ou três marchas que seja, duas é mais tranquilo. Mas de três pra cima, você joga um peso gigantesco no trampolador, no câmbio em geral. E aí, dependendo do momento, da quilometragem que tem sua moto, do óleo, que você usa uma série de fatores, ele vai quebrar. E aí você vai falar que o quê? Que a moto, ela não aguenta. Que o câmbio desta moto é ruim. E na verdade, não é que ele é ruim. Acontece que, quando você assiste uma corrida, tem um tipo de manutenção, a sua é totalmente diferente, porque você usa o manual do serviço da sua moto por uma pegada normal e anda com ela em track day. Então, que é mais ou menos aquela pegada da suspensão que você viu lá, que eu deixei três anos e meio, e tem que ser muito mais do que... Só que a gente não segue a risca, mas espera a entrega do Mundial. Então, é essas coisas que eu tô tentando alertar você, porque eu sei que eu não quero gastar e não quero me fuder. E você também não, porque depois um câmbio é quatro, cinco pau. E isso ninguém fala pra você. Entendeu? Tá todo mundo, o boneco lá. É aqui, é nóis, e tal, não sei o quê. Olha aqui, quebra, irmão. Você não falou isso pra mim. Aí você começa a entrar em pânico, desespero. Começa a achar a peça que não dá, né? Alguém vai ficar sem moto. Então, você precisa saber da realidade da brincadeira. Então, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar esse primeiro exemplo aqui. E eu vou te mostrar mais dois exemplos. Inclusive, na volta 43, eu reduzo menos que isso. E eu te dou um alerta pra quando você vai fazer isso. Em que momento você deve no seu estágio da pilotagem. Perfeito? Então, fica mais o primeiro exemplo aqui. Ó. Você viu essa quicada aqui? Essa. E só é o que você reclama. Por quê? Você imagina que você estava em sexta, joga a segunda, certo? E você imagina que quando você solta a embreagem, você cai bem na faixa de torque. Então, até equalizar, vira brequim com rola traseira, câmbio, caraco, começa a travar. É o efeito reverso. E ela vem. E aí você sente. A água com gás sobe. Sai. Então, esse processo acontece também na sua moto. E aí, você tem que esperar aquilo acalmar pra você poder entrar na curva. Você me foda assim. Volta, caralho. Então, essa quicada que ela acontece é justamente pra até equalizar o ponto. Por isso que eu falo pra vocês. Filho, dá aquela trabalhada na embreagem. A ZX612, ela tem embreagem deslizante. Tem. Mas ela não é em espiral. Ela é 6 molhos. Eu já falei no review a diferença da 636 pra 12. E um dos pontos positivos da 636 é a embreagem. Ela é muito melhor. E até mesmo se ela desgastar mais rápido, por ser espiral, ela fecha antes e você não percebe o desgaste tão rápido da embreagem. Então, o bagulho é bem louco. Mas é o seguinte, você dá aquela trabalhada, eu falo, na última, segura um pouquinho. Por quê? É até dar aquela luxada na faixa, equalizada. E aí, você solta e ela vai embora. E esse efeito, ele termina, ele para. Então, isso aqui, aconteceu o momento que eu fui descobrir mais tarde, de trabalhar um pouco mais embreagem, porque, ah, é deslizante. Então, toma. E aí, você se ferra. Então, você trabalha um pouco mais ela aqui, justamente pra você, daí não ter esse efeito e ir mais tranquilo. E esse trabalho aqui já também, não se preocupe que não vai desgastar prematuro a sua embreagem. O que desgasta uma embreagem é muito mais largada e fica... Do que isso aqui, tá? Então, você vai também ter um alívio um pouco melhor no peso, pra não quebrar seu câmbio. Mas aqui, eu já fui agressivo e aqui eram voltas 46. Então, quer dizer, eu soltava no pique mundial, virando 46. E agora, pra surpresa, eu vou colocar um vídeo virando 45, sossegado e a redução totalmente diferente disso aqui. Repare bem, meu amigo. Repare bem aqui. Repare bem, meu filho. Repare bem, ó. Três, tava fazendo a terceira, porque eu tava com a relação mais curta aqui. Ó. Fazendo a primeira perna, a segunda e a terceira. Viu a diferença? Ele tava fazendo a segunda, a terceira. Então, isso também é um outro lance também, que varia muito conforme a relação que você usa. Então, aí, às vezes, você fica vendo o on-board, ah, tá fazendo a segunda. Mas, calma aí, o que você tá usando na sua moto? Você não sabe. Tem uma série de fatores. Mas, vamos lá. Vocês viram essa redução aqui? Estamos falando de redução. Viu muito mais sutil, muito mais tranquilo e tal? No mesmo ponto, até um pouco aqui, tá mais rápido. Então, eu tô mais lá na frente, na frenagem, mas mais sossegado. O que que isso me beneficia? Primeiro ponto, eu trabalho a moto mais equilibrada, se você tiver dificuldade de usar o freio traseiro, por exemplo. E você vem mais carregado no dianteiro, você vem assim, ó. Essa redução mais tranquila, ela faz isso aqui com a moto. Então, ela vem mais equalizada. Outro ponto, menos carga. Então, consecutivamente, a quebra do câmbio não vai acontecer. Dessa forma, você reduzindo. E aí, desta forma, eu sou mais rápido do que aquela forma em 2014. Perfeito? E agora, eu vou mostrar pra vocês o 43. E aí, depois, a gente vai concluir a dica final aí do vídeo. Vamos lá. Volta o 43. Vamos lá, filho. Volta o 43. Se liga. Arruma o quadril. Ó. 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 E aí, o terceiro. Segundo aqui, eu tô mais louco. Peraí, vamos de novo aqui. Cadê meu mouse? Cadê meu Mickey Mouse? Tá na tela? Eu vou na tela. Ela tá naquele dupliquete. Forever. E é um. Always to be forever. I will be the nobody forever. Forever and ever. Ó. Ó. Percebeu o outro ponto da brincadeira? Não. Duas, uma, uma. Então, duas aqui mais rápido. Sexta, quarta. Terceira. Segunda lá dentro. Pra entrar. A segunda, me auxiliando também como um freio traseiro. Caixando a moto. Pra entrar na segunda perna do S. Então, nesse mesmo vídeo, eu mesmo mostrei três formas diferentes de redução pra você. Certo? Sendo essa aqui ainda também mais segura que a primeira. Então, onde eu quero chegar pra vocês, filho, e falar. Se você faz a primeira forma de redução, que é um, 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 solta e vai embora. Prepare e use o freio traseiro. Porque uma vez que você mata mais na embreagem pra chutar todas as marchas, quando você é freio dia inteiro, você vem assim, ó. E isso é ruim. A moto vem desestabilizada. E aí, você usa o freio traseiro mais pra compensar essa falta da redução de freio motor que você tem como auxílio na entrada de curva. Essa é a primeira opção. Mas essa aí você já deixa separado na sua mala, quando você for. Um trambulador, um câmbio, dois mecânicos. Se não for uma Z6 que não é K7, você vai ter que tirar o motor do quadro, virar o contrário, né, pra poder fazer essa manutenção. Vai quebrar. Cedo ou tarde, vai quebrar. Porque é um uso intenso. Então, é um uso que eu não recomendo. Segunda forma. Um, 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 tal. Mais fácil de ter a moto estável, mais luxo, mais durável o câmbio. Com isso, você vai ter um câmbio que não vai quebrar em redução. Pode ser que ele tenha um desgaste futuramente, por alguma coisa. Mas quebra na redução, dificilmente vai acontecer, tá? E aí, você tem a estabilidade de estar usando essa redução como freio traseiro. Se uma vez você tem mais dificuldade, entra na curva. Ou o jeito que eu tenho usado hoje, que é duas, uma, uma lá dentro. Eu estou gostando muito de usar a uma lá perto da curva. Pra você ver como a moto fica mais calçada e eu poder usar mais trail braking pra posicionar e entrar com ela. O que que eu também posso dizer pra você fazer? Uma vez que você tem a embreagem deslizante e o tato, e você sabe onde está o RPM da sua moto, o torque. É diferente de você pegar na revista e falar assim, ah, então... Eu vou ficar falando pra você a hora que você está andando. O que você sente a hora que a moto vibra mais, que ela te entrega mais e tal. Tenta nessa redução, onde você vai deixar a última marcha pra entrar, um pouquinho mais acima ou abaixo. Pra você não ter esse coice tão grande. E aí você começa a entender mais a moto pra ficar mais fácil a entrada. Depois que você já se acostumou que ela faz isso, aí você pode vir normal e esquecer. Porque uma vez que você se acostuma com ela chacoalhando, você consegue entrar. Porque você sabe que não vai acontecer nada muito diferente do que você já está acostumado. Perfeito? Bom, e aí o fato final do vídeo. Tá, e o que que eu faço agora? Então, o que eu quero dizer pra você também é que antes da redução de mundial, tem muitas coisas pra você melhorar. E não vai ser a redução de marcha rápida que vai baixar seu tempo. Então dá pra você ter uma redução mais progressiva poupando o câmbio, uma quebra e ir virando mais rápido. Certo? Porque o grande lance tá em um outro fator que não é a redução. E aí você pode desenvolver essa redução com mais tranquilidade. Se você quer saber o outro fator, fala aqui embaixo o que eu falo. Eu já falei inclusive, não tem vídeo e tal, mas eu deixo ele mais claro. Mas então não se preocupem com a frenagem de mundial. Ela pode ser 1, 1, 1. Ela pode ser 2, 1, 1. E um detalhe principal também, que eu acho que aqui vale nesse vídeo. O primeiro de turno na redução é o freio. Então, hipótese nenhuma, você chuta uma marcha e entra com o freio ou chuta os dois juntos muito forte. Porque dependendo dessa pancada, vai destrambelhar tudo e vai forçar muito ali. Então, freio. Pá! Vum, 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 vum. Então eu tenho que dar, pelo menos um segundo de diferença, tem que ter de um do outro. Então entra dianteiro, entra traseiro, sai o traseiro, sai o dianteiro. E isso junta com a frenagem de redução. Então, pá! Vum, 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 vum. Não é traseiro, vum, vum, vum. Sai o traseiro, vum, 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 sai. Então, dianteiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Beleza? Essa é uma dica também bacana que junta o útil e o agradável. Falei, espero que tenham gostado. Estamos jogando a total. E me fala aqui embaixo se você quer saber aonde veio o tempo. Maravilha. Te aguardo então. Nem sei se você falou que quer saber, mas eu te aguardo lá.